Música O Superior Tribunal de Justiça manteve sentença que admitiu a acusação contra quatro policiais militares supostamente envolvidos no desaparecimento de Patrícia Mieiro Branco de Franco. A sentença determinou que os acusados fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri por se tratar de crime doloso contra a vida. Em 2008, dois policiais militares em serviço teriam atirado contra o carro de Patrícia de 24 anos enquanto dirigia. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em dois postes e uma mureta. Patrícia Franco morreu. De acordo com a acusação, mais dois policiais chegaram ao local e ao constatarem o óbito, retiraram o corpo e jogaram o veículo em uma ribanceira para ocultar o crime. Em seguida, os policiais teriam sumido com o corpo da vítima, que nunca foi encontrado. A defesa recorreu ao STJ pedindo a nulidade da decisão que submeteu os policiais ao Tribunal do Júri. Alegou violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. O relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou os argumentos da defesa. Ele esclareceu que não ocorreu a ofensa ao princípio da correlação, pois a pronúncia se deu em perfeita adequação à denúncia.